Faça isso agora mesmo e seu amor correrá atrás de você e ficará apaixonado, te querendo, te amando e o tempo inteiro ao seu lado. Você quer deixar essa pessoa louca de paixão? Então faça isso que eu vou te ensinar agora, tá bom? Uma magia forte e poderosa para a pessoa correr atrás de você. Escreva o nome da pessoa como eu fiz aqui, fulano. Em cima desse nome, você vai escrever o seu, o nome da pessoa dele ou dela apenas uma vez. Por cima você vai escrever o seu, seu nome, tá? Agora você vai escrever por sete vezes, tá bom? Sete vezes o seu nome. Você escreve por sete vezes em cima do nome dele, como eu fiz aqui. Escreveu? Vai pegar um copo com água. Água normal, pode ser até da torneira, vai colocar em uma taça ou um copo de vidro, o que você preferir. Vai colocar o nome do fulano dentro do copo, dizendo fulano, você vai correr atrás de mim, vai ficar apaixonado, louco de amor, de desejo e paixão por mim. Vai pegar, ó, uma canela, canela em casca, coloca aqui dentro, pode ser em pó também. E sete punhadinhos, pode ser na ponta do dedo, de açúcar. Vai deixar isso aqui por três dias em um local que ninguém mexe, é um local alto, só no bote em cima da geladeira, pra não esfriar o relacionamento. Depois, despejem uma planta. A pessoa já vai estar louca de amor e de paixão por você. Lembrando que são sete dias guardado, tá bom, gente? Simples e fácil, porém a pessoa fica desesperada de paixão. Depois, despejem uma plantinha, pode usar o copo normalmente. Beijo de luz, digita aí, gratidão universo 777, para potencializar essa magia.